Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de Outlast E como sempre, eu tô me borrando, vamos para a terceira parte, terceiro vídeo do Outlast Espero que vocês estejam gostando da série E antes de começar, pode ser o headset ou aumente o volume da tua televisão Escureça o teu quarto, a sua sala, feche as portas, feche as cortinas, as janelas E pronto para o cagaço Continua aqui a aventura E vamos lá Eu li os comentários, as pessoas sugeriram que eu usasse mais a câmera Porque a câmera registra as coisas Mas tudo bem, vamos em frente aqui E aí você tem as notações quando você registra com a câmera Cara Eu acho que essa parte aqui é a parte que a gente estava do manicômio, aquela prisão Não sei Bom, preparados para o susto? Então venha comigo Então venha comigo Eu não tô não Nossa que pariu Puta, o bicho tá vindo pra mim, cara O bicho tá vindo pra mim, cara O bicho tá vindo pra mim, cara Tem que me esconder dele, é isso? Bom, ele foi pra lá Deixa eu ver devagarzinho aqui Fica aí, tá? Fica aí, cara Puta, que tensão, cara Que tensão Esse gordo maldito Gordo maldito Deixa em paz, gordo maldito Vai pra cá, né? Vai pra cá Eu não sei Eu não sei o que dá mais medo, cara Se esse gordo ou se esse gordo ou se esse gordo é o repórter que eu tô jogando com ele gemendo aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus ai meu deus nossa cara que susto corre pra cá ahhh filha da puta cara vou te contar velho esse magrinho aqui calma cara ta tudo bem eu não to tomando susto só a impressão sua que que to ali? é o gordo? é o gordo acho que tem alguma coisa pra cá fechado a porta ai meu deus tenso pra caramba galera é tenso pra caramba o que que to ali? é o gordo? não é outro vou carregar a bateria que acabou a galera aqui ta nervosa calma galera ta tudo bem você coça? você parece uma coceira coceira no... um um nobre um 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 Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Os caras que querem sair daqui estão presos e não conseguem sair. O que é que nós usamos aqui? Os caras batendo, desesperados. Os caras pelados, os caras do Rust pelados aqui. Ah, tem uma escada ali, peraí. O que é que tem a escada aqui? Abre a porta de casa, dá pra abrir a porta desse que eu coloco aqui? Eu não sei. Não dá, não dá. Eles estão contando um ano aqui, dois de janeiro, dois... Bizarro. Eu não sei pra onde que eu vou aqui. Tem um cara morto aqui. Era pra seguir o sangue, né? Mas enfim. Ah, eu vou lá aqui no colchão, é isso? É isso. Ah, é isso. Ah, é isso. Ah, é isso. Cara, eu preciso de uma enfermeira, ó. Ah, meu Deus, não me dá susto não, cara. Ah! Não, não, porra! Ah! Calma, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem, não preciso matar o outro. Obrigado por mim, salvado. Tá tudo bem. Qual é o experimento? Os mortos vão morrer ao vivo. Não, 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 não. Agora tem que pular pra cá. Para a soldada, uma beirada, move-se para a frente. Pressione barra de espaço. Isso. Beleza. Vou ler parkour total agora aqui. Ajuda ali. Pressione botão de esquerda para abrir. Vou pegar essa anotação aqui. Olha o cara aqui dentro. Que susto, velho. angels, porra! емуia que fala? Obituário de Rudolf Wernick. Dr Rudolf Wernick, 90 anos e morreu fazendo um trabalho que chamava. Em 2009. Muitas vezes pesquisas, blá blá blá. Galera, eu não vou parar aqui pra ler. Se vocês quiserem ler, eu botei aqui. Pausa o vídeo pra dar uma lida. Eu gosto de ler as notações do... As notas do... Do cara... do repórter, é por isso eu tenho que usar mais a câmera pra poder registrar mais momentos de pura amizade, pura amor que esse manicômio não é já viu que eu tenho que ir pra cá depois com um cartão de segurança, né fazer um reconhecimento da área os caras tão presos, imagina ficar preso aqui dentro que merda o que que tem aqui dentro apre essa porta, opa, opa mais pilha eu não deveria recarregar sem querer putz, eu gastei uma pilha a toa tudo bem pilha aqui realmente é uma coisa muito opa caralho safado, que porra é essa cara tá doidão tá doidão tá doidão cara, quer bater em mim eita porra ai meu deus 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 caralho cara tá se mijando ali bom pra cá abre bom eu caí aqui abri nada aqui eu deveria ter não deveria ter caído dali né eu deveria ter pulado pra lá é isso? só que eu entendi bom vou ter que voltar então cara que me salvou, obrigado sou seu amigo sim vamos continuar aqui vai que ninguém me agarra ai meu deus vamo guerreiro vamo guerreiro você consegue a porta aqui ta fechada né será que eu tenho que dar a volta ali tem a porta de segurança aqui ok bom pelo que parece eu tenho que dar a volta acho que pra cá eu consigo também pra cá ver se eu consigo vir pra cá não não vai aqui não vai aqui não vai essa porta aqui da pra abrir? não 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 da cai de novo bom vamo pra cá calma cara calma cara você de novo p*** que pariu eita porra que que foi isso? p*** ta dificil essa parte assim cara ta um parkour que da inlight bizarro essa parte não tem muito susto parece é mais pula pula meu parkour total bom conseguindo calma calma é você me ouve eu também te ouço mas não vai fazer nada comigo nem você atrás de mim por favor bom cheguei ai aqui em baixo porra olha o cara escondido cheio de medo calma tudo bem tem nada aqui cara ta cheio de medo buraco buraco aqui provavelmente não vai ter vamos sair por aqui mas a gente tem filha tem uma filha aqui ah ok pra cá mesmo vamos correr pra cá pular o sangue olha o sangue aqui o sangue lá pra baixo dois caminhos essa porta aqui ta fechada já ouço um barulho tenebroso lá embaixo esquerda ou direita galera desliga o sangue desliga o sangue vamos pro sangue wallrider olha o cara falou do wallrider wallrider ta aqui anotações do meu repórter a palavra wallrider está por todo lugar a Morkoff estava fazendo um experimento aqui chamado projeto wallrider mas os pacientes falam sobre wallrider como se fosse algum tipo de presença física um espírito, um demônio alguma coisa que se encontraram na montanha que eles se encontraram na montanha eu consideraria como um delírio esquizofrênico mas eu acabei de ver algo talvez, talvez tenha sido uma falha na câmera ou talvez este lugar esteja mexendo comigo cara, o que você vai fazer aí ou tu vai achar merda ou tu vai ficar louco tem armário para se esconder wallrider geralmente é aquele cara que anda na parede a descrição crua do inglês é essa wallrider, caminhada, é o cara que anda pelas paredes não é o andarilho que anda pelos trilhos não tem um buraco ali provavelmente vai ficar naquele buraco esse D não sei o que que é isso nada apenas um breve reconhecimento de área teto ok, vamos cair aqui dentro na bala puta que pariu na bala no esgoto ou seja o wallrider vai estar aqui cara, esse repórter é muito corajoso é muito burro não sei o que ele é vamos seguindo ah, meu deus essas musiquinhas de pânico eita porra encontre um caminho para os esgotos esgoto é sacanagem vamos para a luz primeiro a ver se a gente acha alguma coisa legal ah, meu deus nossa cara, que lugar bizarro o cara ali pedra bom, aqui parece que não é oi amigo, tudo bem? fala comigo será que é por baixo? porra, caralho, tem acesso por aqui isso virou um labirinto agora vamos pra cá o cara tá cheio de medo agora só ouvi um grito ó, tem alguma coisa pra cá, galera um caminho, uma por aqui ah, aliás esses caminhos que você tem que apertar pra passar é uma agonia quando vem alguém atrás de você correndo atrás ai do deus descarregue a água girando as duas válvulas estamos aqui uma válvula tá ali e a outra válvula tá aqui parece que sim bom então vamos lá vamos pra esquerda passa duas a última esquerda e depois a direita voltou tá ai meu deus que que é isso? ai meu deus olha aquilo ali, galera puta que pariu desce desce aqui na água desce na água, cara não dá pra descer na água calma rider calma meu irmão calma meu irmão calma meu irmão ai meu deus ai caralho vai 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 pula eu não sei se era pra cá mas agora foda você está seando ai meu deus abaixa, 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 abaixa abaixa, entra ai meu deus filha da puta, que susto você me deu ai maldito ai maldito está em todos os lugares por aqui bom, acho que é aqui a outra válvula é aqui é aqui uma delas está aqui beleza do que ah female drained agora tem que achar a a male drain sim, assim, eu espero não sei porque você tem que ir tanto pra esgoto drenar água pra que que você tem que fazer isso cara tem que ligar a luz você tem que drenar água que que a gente é só um repórter pô a gente não é um engenheiro de de manicômio Ah, meu Deus do céu. Calma, cara. Calma, cara. Ninguém quer te... Ninguém quer te ferir, cara. Agora tem que ir pra cá. Ah, meu Deus. Corre, corre. Corre pra cá agora. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ah, meu Deus do barulho. O cara foi perseguindo a coisa que tem. Pra cá. Fecha a porta, fecha a porta, apagadinho, velho. Vai, abre logo essa porra. Salvando. É sinal de merda. Quando salva é sinal de merda. Outra escada parece que está em ter sessão inferior. É aquela... É aquela... É aquela... Ai! Puto, puto, puto. Puto. Vai embora. Tem ninguém aqui, cara. Tem ninguém aqui, cara. Tem sim, tem sim. Me viu. Passar por ele devagarzinho? Será que dá? Passar por esse gordo? Esse vai embora, gordo! Fiquei pra caralho, hein, gordo. Passar devagarzinho por esse gordo. Assustador. Calma. Isso. Vai embora, vai. Eu só acho que ele é burro. Não tem uma câmera também, né? Fiquei pra caralho. Olha, ele muda que nem um parkour. Mas devagarzinho. Devagarzinho. Deixa ele ir embora. Vai embora, vai. Vai embora, vai. Isso, agora tem que voltar pra esquerda. Deixa ele ir embora. Tô aprendendo a lidar com ele. Aos poucos. Bom, ele tá pra cá. Agora ele tem que entrar nessa bala aqui. Que acabou a água. É isso aí. É isso mesmo. Ai, meu Deus. Mais pra baixo. Mais escuridão. Pra que essa porra, cara? Me disseram. Me disseram. Pra que? Tomara que vocês estejam gostando do vídeo, galera. Porque eu tô me empurrando aqui. Puta. Vai dar tudo escuro. Olha isso, cara. Que breu. Eu não sei o que a gente tem que fazer agora aqui, gente. A gente tem que descer. Aqui só, né? Por que? Faz menos barulho. Puta que pariu, hein? Pau, tem alguém gritando lá atrás. Vamos subir agora, é isso? Bom, vamos subir. Ah, não. Calma, cara. Não fecha isso. E nem me assuste quando chegar em cima. Por favor, seja meu amigo. Tá? Podia ter VoIP pra falar com eles. Encontra o caminho para os esgotos. De novo. Ah, meu Deus. O cara tava aqui, saindo que ele morreu. Ah, meu Deus do céu. Salvando. Vai dar merda de novo, galera. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vamos em frente. Não, 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 não. C'est moziquinha. Um experimento que faz um médico morto antes de fazer pacientes que não vivem. Essa é a questão. Vamos descobrir isso. Vamos lá. Salvou novamente. É sinal de treta, 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 treta. Male and female. Cara, vamos pelo vermelho, que o vermelho é mais parecido com o sangue. Não, não tem acesso. Female? O cara vai seguir o sangue? Seguiu sempre o sangue. Tá fechado aqui. E os gritos continuam rolando, soltos. Lá pra trás, galera. Ai, meu Deus. Vamos pra lá, vamos pra cá. Olha o sangue. É, o sangue tá aqui. Ai! Que susto, porra! Que que é isso, cara? Da onde veio esse corpo? Isso, tem sangue aqui. É sinal de merda, hein? É sinal de merda, galera. Olha isso. Isso aqui é pipa? Que que é isso aqui em cima? Tá sério, bro. Olha quantos pedaços de corpo pra lá e pra cá. Galera, o que vocês estão fazendo nessa casa, hein? Essa festa não foi muito legal, não, hein? Essa festa não foi muito boa, cara. Eita! Já, já viu o que é o máximo? Não entre aonde você não é chamado. Então, a gente tá fazendo isso. Isso aqui. Vai, porra. Não, abre, não, abre, não. Não, abre, não. Não, abre, não. Deixa que acontece, deixa que acontece ali. É pra cá? É. Ah, meu Deus. O sangue... A bala... O sangue vai pra combina. Caiu os fatos. Merdas. Ué. Por aqui por baixo. Ah, meu Deus. Tem umas coisas muito barulhentas acontecendo aqui pra trás, eu não sei o que que é. E também tem gritos. Parece que é tipo um monstro andando. Calma, vamos abrir essa porta aqui. Essa porta vai se abrir? Acho que eu não vou abrir, cara. Abriu. Ah, filha da mãe. Volta, fica aí. Fica aí, porra. Poxa, feio. Vamo pra cá. Ah, meu Deus. Que que é isso? Fechado. Poxa. Água. Tem como subir ali? Pai, eu vim daqui. Eu vim daqui não? Não, não vim daqui. Bom, atravessamos de um lado pro outro. Vamos cair aqui. Mais água, cara. Poxa, eu odeio água assim. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Vamos subir. Uma caixa pra cá. Puta, tem um corpo aqui fudido. Que isso, cara. Pra acordar com dor nas costas, hein. Meu Deus. Essas musiquinhas de fundo são as piores, cara. Nossa, eu tô suando. Eita, caralho. Pula, pula aqui, cara. Por que que você não sobe na caixa d'água? Por que você não sobe, cara? Por que que você não sobe na caixa d'água? Ah, foi. que você não sobe na caixa d'água? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Salvando de novo. Olha, cada vez que salva, eu defilei mais perto. Bom galera Eu vou ficar indo por aqui Vamos descobrir o que tem nesse esgoto Vamos descobrir o que vai dar de merda Lá pra frente Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Espero que vocês estejam gostando da série Do Outlast E dos outros jogos que eu trago pro canal Muito obrigado por acompanhar A companhia de vocês aqui é foda Se não fosse vocês o canal não estaria do jeito que está Eu tento trazer o melhor conteúdo pra vocês Muito obrigado por terem inscrito Por terem curtido, compartilhado outros vídeos E o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Por favor deixe seu curtir, compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal para continuar acompanhando A série do Outlast de outros jogos que vem por aí Muito obrigado e um forte abraço